E falando em informações, que tal você saber quais são as energias que vão ajudar a gente a ter uma semana muito melhor? André Mantovani tá chegando com o Astral da Semana. Olá, bom dia! A gente tá começando a nossa mensagem da semana com muito alto astral. E já falando da Lua que está na sua fase crescente, passeando pelo signo de Ares, o que traz realização, sucesso, êxito e expansão de todos os nossos sonhos e desejos. E por falar em desejo, este é o tema desta semana, que eu convido você a pensar. Qual é o seu desejo mais profundo? Ele pode ser o seu propósito de alma. Pode ser aquilo que você precisa realizar para ser mais feliz. Então, realiza os seus desejos. O Salmo desta semana é o Salmo 128, que ajuda a trazer ganhos materiais e também prosperidade. E ele diz assim, Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Os números da sorte são o 8, o 13, o 27, o 39, 44 e 60. O incenso desta semana é o de cravo, que abre os caminhos, traz prosperidade, ganhos materiais e felicidade. A melhor cor é o vermelho, que vai atrair a boa sorte, que vai fazer com que os nossos desejos virem realidade. E a pedra da semana é a esmeralda, pedra da verdade, pedra da proteção e das riquezas espirituais. Daqui a pouco, estarei aí no estúdio, fazendo as previsões de todos os signos, carta da semana, carta dos aniversariantes e muitos atendimentos. Até já! O André já está aqui com a gente. Oi! Como você está lindo! A gente está de rosa, né? É, estamos combinando numa harmonia, né? Que delícia! Estamos com nossa parceria. Uma semana cor de rosa para você também, significa uma semana com muito amor, né? Tranquilidade. Para todos, é muito bom isso. Vamos lá então, para as previsões. A gente vai fazer com qual tarô, Jair? Você quer fazer com o tarô cigano, que eu te conheço, então... Nem vou perguntar. Já deixa ele aqui no cantinho, se você quiser abrir aqui assim, vai vir a gente deixar a mandala toda já liberada. Lembrando que daqui a pouco tem atendimento também, tá gente? Então fique ligado, porque dos inúmeros e-mails que a gente recebe sempre, pode ser que o seu hoje seja o sorteado por aqui. Vamos começar com o Mariano? Vamos! Uma carta para a Ares. Aqui, ó. Bom, a primeira mensagem é de reflexão, Rê. Então, a carta dos livros mostra que este é um momento onde os arianos, né? Quer dizer, não só um momento, mas uma semana, um período, onde os arianos terão que ter bastante cautela, bastante paciência e avaliar todas as situações antes de tomar uma decisão importante. Esta é a carta que também fala da possibilidade de estudos, provas importantes, novos conhecimentos, coisas novas que agreguem o seu olhar, que ampliem o seu horizonte. Mas esta é uma carta que fala de paciência e usar sabedoria antes de tomar qualquer decisão. Tá certo. Tá bom? Depois dos arianos, é a vez dos taurinos. Aqui. Carta dos peixes. Para os taurinos, isso é muito bom. É? Porque touro no zodíaco fala muito das nossas realizações materiais, dos nossos prazeres, das coisas que o dinheiro compra. Tá. E a carta dos peixes é uma carta de prosperidade. É uma carta que fala de alegria, de prosperidade, de melhora financeira. Então, os taurinos, esta semana, terão muitas coisas boas com relação à vida material, vida profissional. E a carta dos peixes também fala de multiplicação das coisas boas. Então, uma semana super positiva para vocês. Oba! Delícia! Geminianos. A carta do cão. Eu gosto muito desta carta, notorocigano. Porque diz assim, Geminiano, esta é uma semana para você contar com os amigos, não fazer nada sozinho, contar com as pessoas que gostam de você, que estão do seu lado, que torcem por sua vitória. Então, é uma semana também para você exercitar o seu sentimento de fraternidade e ser mais amigo, não ser tão egoísta. E as parcerias ficam muito fortes esta semana. Assinatura de contratos também e todos os tipos de troca com as pessoas vai ser bem legal e você pode sair ganhando. Pense nisso. Tá certo. Vamos para um atendimento? Vamos. Jéssica Costa, olá minha linda, bom dia para você, viu? Ela tem 20 anos, ela está precisando de um emprego, ela está desesperada, porque ela mora sozinha aqui em São Paulo, ela não sabe se ela continua por aqui ou se ela já se prepara para voltar para Pernambuco. Tá. Jéssica, né? Isso, Jéssica Costa. Eu acho que ela deve pensar numa mudança, sim, de voltar para Pernambuco em 2016, a partir do mês de maio. Tá. Antes, acho que ela pode até encontrar algum emprego e alguma oportunidade, mas não muito fixo. Não vai ser nada duradouro. Exatamente. Então, o ideal é que você, Jéssica, busque uma nova oportunidade lá em Pernambuco. E aqui fala que vai ser bom para você, será muito próspero. Você vai conseguir dar a volta por cima e aqui o jogo também fala de uma nova etapa, de um novo caminho. Ah, que bom. Então, vai ter um caminho bom. Então, não fique triste. Nem sempre o que a gente está achando que não vai ser bom é um caminho errado, né? Exato. E a gente tem que seguir o nosso coração. É verdade. No fundo, o coração dela já deve estar falando isso para ela. Tá certo. Beijo, boa sorte para você, viu, Jéssica? Agora, para os cancerianos que estavam aí aguardando ansiosamente, chegou a nossa câncer. Aqui. Carta da Lua, que no Tarot Cigano é muito legal. É verdade. Você sabe que é bem diferente do Tarot tradicional. Porque a Carta da Lua no Tarot Cigano fala das honrarias, do reconhecimento, da intuição. A Lua é o regente do signo de câncer. Então, vocês estarão muito mais intuitivos, muito mais emocionais, mas com equilíbrio essa semana. E receberão o reconhecimento e honrarias de coisas importantes na vida profissional e também na vida familiar. Se você quiser planejar algum tipo de viagem, pode ser muito legal também. Não importa se para perto ou para longe, ou se é para outro país, ou para outro estado, outra cidade, é hora de pensar em uma nova viagem. Tá certo. Tá? Agora é a vez de leão. Mudança de casa também. Ah, é? Precide, falar para os cancerianos. Ah, isso é bom. Leoninos. Leoninos agora. Tem uma leonina, especialmente hoje, que pediu para a gente mentalizar muito a mensagem dela. Saiu o jardim, hein? Saiu o jardim, que é uma carta. Que fala de reavaliação. Então, Leonina, essa semana você precisa reavaliar o que realmente é importante para a sua vida. Cuidar do jardim do seu coração, da sua alma. Plantar boas sementes. Porque você pode colher bons frutos e caminhos produtivos. Não é uma semana de tantas decisões. É hora de tirar as ervas daninhas do meio do caminho e seguir adiante. Como eu disse, siga o seu coração e veja quais são as suas reais necessidades. Então, essa carta, na verdade, devolve uma pergunta para a gente. O que é importante de fato? O que não é? Deixa de lado e busque de uma forma bem positiva florescer esse jardim aí da sua vida. Tá certo. Tá. Que bom. Boa semana para você que é de leão. Agora virgem, né? Isso. Capricha, hein? Porque agora tem um virginiano. Um virginiano especial pedindo um conherginho para essa semana. Todos, né? A carta da chave. E aí? Muito obrigado. Nós, virginianos, agradecemos. Solução. Esta é a carta que fala da solução, da abertura de caminhos, do êxito. E o que estava parado começa a andar. E é uma carta que também fala de prosperidade material. De novas portas que se abrem para a sua vida. Então, os virginianos essa semana vão conseguir encontrar solução para os problemas mais difíceis. Ai, que bom. Muito bom, né? Portas que eles consideravam travadas. Travadas vão se abrir. Que maravilha. Boa notícia. Boa semana para vocês também. Agora Libra, né? Isso. Ah, vamos fazer mais um atendimento antes de Libra? Vamos lá. Patrícia Branco. Bom dia para você também, linda. Muito obrigada pelo seu e-mail carinhoso, viu? Patrícia Branco, ela é de 1 de setembro de 79 e ela está fora do mercado de trabalho já há 5 anos. Nossa. Ela é professora de arte, já fez cursos, mas a situação dela ainda não mudou. É, eu vejo o seguinte, ela atravessou um período bem, atravessa ainda, né? Um período de dificuldades kármicas com relação à vida profissional. O jogo pede, Rê, que ela mude o foco. Talvez até uma mudança profissional seria importante para ela. Se ela continuar insistindo nas artes ou no que ela vem fazendo, eu acho que vai ser difícil para ela prosperar. O jogo está pedindo para que ela busque um novo caminho, busque uma nova direção, um novo sentido. Refaça o seu propósito de vida e o seu propósito profissional. Porque se você continuar martelando nessa história, você realmente não vai ter boas oportunidades. Precisa mudar a estrada. Abriu o leque de opções. Abriu o leque de opções. E aí sim, eu vejo que 2016, um ano de crescimento e de expansão para ela. Boa sorte para você, Patrícia. Patrícia é branco. E vamos lá continuar com os signos agora. É Libra, né? Isso. Porque é importante a gente ter coragem de mudar, né? É verdade. Não é fácil, mas é preciso ter coragem. Certo. Vamos lá. Libra, a carta das pedras. Então, uma semana um pouquinho chata, mas diz que essa carta, os obstáculos são passageiros. Eu sempre coloco uma reflexão nas cartas, porque eu acho que mais do que prever o futuro, elas são chaves para abrir novos olhares para a gente, né? Então, a carta das pedras é a carta que diz assim, você vai ficar parado diante de uma dificuldade ou você vai remover as dificuldades que são passageiras, né? Você vai usar essas pedras para atravancar o seu caminho ou para construir um castelo na sua vida ou uma ponte para o seu sucesso. Então, se as dificuldades surgirem essa semana, não fique paralisado, Libriano. Vá em frente, porque você tem força, determinação e vai ter sabedoria para remover esses pequenos pedregulhos da sua estrada. Tá certo. Tá? Escorpião. Uma boa semana para você de Libra também. Carta dos Ventos. Essa é a carta que fala do cuidado emocional. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado, prestar atenção quando essa carta sai, porque fala assim, se você tomar uma decisão precipitada, você pode se arrepender. Então, este é o momento em que os escorpianos, de uma maneira geral, poderão enfrentar algumas tempestades, alguns vendavais, mas que serão passageiros também, assim como foi a carta das pedras para Libra. Então, esta é uma carta que fala, passe pelo vendaval, não tome decisões muito definitivas, tenta prorrogar um pouquinho o que for importante, é uma semana de mais cuidado. Porque a situação é transitória. É transitória. E um período de indecisão. Veja os escorpianos também mais em cima do muro essa semana. Tá certo. Tá? Beleza. Agora, a gente vai para a Sagitário. Aqui. A carta do sol. Eu amo essa carta, né? Eu acho que ela é super bem-vinda em qualquer momento da nossa vida. É. Porque fala do sucesso, da realização, da clareza. O sol é a clareza interior daquilo que eu preciso alcançar para ser feliz. É a clareza de ideias, é a criatividade, é o casamento, é a união, é a integração com o outro. É a integração espiritual e material, quando as coisas se complementam. Então, uma semana muito legal para os Sagitarianos fazerem acordos. E olha que legal, parecido com o signo de gêmeos, né? Buscar no outro as respostas ou com o outro, respostas importantes para a sua vida. Ah, que legal. Tá? Gostei. Mas é uma semana de sucesso, o sol vai brilhar. Mais um atendimento? Vamos. Então, vamos lá. Agora, a vez do Wellington, ele é de 27 de outubro, ele é deficiente visual e ele está lutando, já faz uns 5 anos para se aposentar por invalidez e não está conseguindo. Ele quer uma luz, ver o que vai acontecer daqui para frente. Eu vejo que ele vai se aposentar, mas isso vai acontecer só em 2016. Entre janeiro e junho, vejo muita dificuldade para que ele consiga um resultado já tão positivo e tão definitivo. Tá. Mas, o jogo fala para ele não desanimar, para ele continuar tendo a força, a garra, a determinação e cuidar do Wellington, para não ficar falando para os outros as coisas que você deseja realizar. Sabe essa história de querer compartilhar uma felicidade com as pessoas erradas? E aí você pode acabar atraindo um pouco de inveja, tomar um pouquinho de cuidado, é preciso. E muitas vezes compartilhar o problema o tempo todo também acaba perpetuando esse problema, né? Não é legal. Porque aí você perpetua o problema e não a solução. É verdade. Então, eu acho que é preciso que ele tome bastante cuidado e prestar atenção em quem ele esteja confiando. Não nos advogados ou na parte burocrática, eu vejo do convívio dele mesmo. Tá certo. Boa sorte para você, viu, Wellington? Deixa eu lembrar vocês que estão mandando e-mails aqui para a gente, são muitos como sempre. O pessoal da produção pediu para alertar o seguinte. Precisa sim do nome completo, né, André? Da data de nascimento. E também da data de nascimento completa. Porque algumas pessoas mandam a pergunta, mas pedem para não serem identificadas. E aí fica difícil, a gente não pode. A gente precisa do nome aqui, né, André? E da data de nascimento. Porque o nome e a data de nascimento são endereços cósmicos. Se a gente não tem como acessar, não tem a pessoa aqui para jogar, a gente vai através dessas informações acessar o destino dela. Agora, é importante, Rê, você também lembrar qual o e-mail que as pessoas precisam mandar. Porque o pessoal manda lá pelo Facebook, pelo Insta, mas é só através do e-mail aqui do programa. Revista da cidade, arroba tvgazeta.com.br, ok? Então vamos lá agora, Capricórnio, continuando aqui com as nossas previsões. A carta do cavaleiro, uma semana de iniciativa, mas também de novas conquistas, um novo tempo. Os Capricornianos, essa semana, terão a possibilidade de conquistar um novo emprego, uma nova chance afetiva, um novo recomeço. Essa é a carta que fala do destino agindo positivamente para a gente. Então, Capricorniano, não espere por nada nem por ninguém. Ao contrário de alguns signos que a gente aconselhou a buscar ajuda, auxílio, fazer parceria, as coisas só vão depender de você. Então siga em frente, porque a sua coragem é que vai trazer a vitória que você está procurando, principalmente na sua vida profissional e material. Tá certo. Tá? Aquário, um penúltimo signo, vamos lá. A montanha. Essa é uma carta que fala da necessidade da gente ser persistente em determinadas situações, mas ao mesmo tempo, fala também para a gente ser flexível. É importante que a gente tenha flexibilidade para alcançar aquilo que a gente deseja. A montanha diz que por mais difícil que seja escalada, você vai chegar onde você quer, Aquariano. Então esta é uma semana para você agir mais com a razão e não com o coração. Procurar se manter um pouco mais distante e mais frio sem deixar de agir. Agir é importante e não ficar preso só nos pensamentos ou nos ideais. Isso é bom, né, Rê? Com toda certeza. Dificuldades servem para a gente aprender sempre, né, André? Lembrando que daqui a pouquinho eu volto com o André, porque ainda falta o signo de peixes. Suspense para o Leãozinho, né, Leão? Exato. Ainda tem. O Leãozinho está ansioso e ele já está com as mãozinhas juntinhas. Estou esperando lá, né? Aguardando a carta da semana dele, né, do signo de peixes. E a carta da semana daqui a pouco também vem, viu, Leãozinho? Que eu sei que ele também espera. Picianos, então. Essa é para vocês, ó. Olha que carta linda. Ai, que bom. O que que saiu? O ramalhete. Então é uma semana de alegria. Uma semana de felicidade, uma semana de contentamento, de surpresas agradáveis e de presentes. Então, Pisciano, você vai receber presentes importantes na sua vida e notícias boas que vão te alegrar e deixar você com um astral super bom, com um astral lá em cima. Energias positivas e renovadoras chegando para a sua vida. Inclusive, trazendo alegria para o campo emocional. Tá. Tá bom? Ok. Mais um atendimento. Tânia Maria Gaspar Proveza. Tânia Maria Gaspar Proveza. Ela é de 10 de fevereiro de 68. E ela está querendo saber por que ela está passando por períodos constantes de tempestades na vida dela. Na verdade, eu acho que o que a vida está tentando mostrar para você, Tânia, Tânia, né, o nome dela? Isso, Tânia Maria Gaspar Proveza. É que você precisa de buscar o equilíbrio da sua espiritualidade. Tá. Muitas vezes a vida traz desafios para nós, para que a gente consiga enxergar coisas que até então não estavam tão claras. Ou a necessidade da gente encontrar um propósito, um caminho. E aqui fala que ela precisa de um caminho espiritual, filosófico, religioso, ou que ela possa encontrar um equilíbrio interior. A sua alma está necessitando disso. É como se eu falasse, Deus precisa invadir, os anjos precisam invadir sua vida, os deuses precisam estar aí no teu caminho. Você precisa se conectar com o divino. E se você fizer isso, muita coisa vai mudar. Então, você tem uma missão com a espiritualidade e essas tempestades, elas estão mostrando que você está fora da espiritualidade. Você está fora de um propósito maior. Hum, tá certo. Então, Tânia, boa sorte para você, viu, que a sua caminhada... Não importa a sua crença, né? Não importa a crença dela, a religião. O importante é buscar. Contanto que ela se encontre, né? Exatamente. Exatamente. Portanto, uma boa caminhada para você, viu, Tânia? Beijo. Agora, vamos lá para a carta dos aniversariantes? Vamos. Vamos tirar aqui. Que essa semana inclui a Dalila, né? Que está ansiosa, esperando a... Aliás, vou mandar um beijo hoje para a Rita Fernandes, que é uma queridíssima super amiga e que está aniversariando hoje, que não perde o programa. Ah, parabéns. Que legal. Parabéns, Rita. Então, essa carta também é para você. Tá. Vamos lá. Vamos lá, então. A carta do Feliz Ano Novo. Tira uma carta. Olha que lindo. A carta dos enamorados. Então, será um ano onde provavelmente esses aniversariantes que estão em busca de um amor, de um relacionamento, irão ter novidades, terão possibilidades de um encontro afetivo ou de reconciliação para quem já tem aí um namoro ou um casamento e isso está um pouco abalado. Mas essa é a carta da harmonia, das realizações familiares, da solução dos problemas. E também é uma carta, Rê, que fala de um ano muito importante para tomar decisões. Um ano de fazer novas escolhas. Tá. Então, para você não ficar na dúvida, siga o seu coração. E se você seguir o seu coração, que é a bússola da alma, tem tudo para dar certo. Ah, que legal. Tá bom, então é uma mensagem de resolução, de boa sorte, de alegria, mas sempre colocando o coração em primeiro lugar. Tá certo. Tá bom. Feliz Ano Novo para todos. Viu que faz aniversário durante a semana. Vamos lá para a carta da semana? Vamos para a carta da semana. Você que está em casa tem uma pergunta muito importante para fazer, eu tenho certeza disso. Então, faz o seguinte, entra com a gente agora nessa corrente de pensamento, se concentre nesse problema ou na solução do problema, que é muito melhor, e entre com a gente nessa e a Grégora, sempre ela é importante para ajudar aqui que a carta seja a melhor resposta possível, né, André? Porque aí a gente canaliza o desejo de todo mundo. Eu tenho uma pergunta importantíssima essa semana e não é para mim. Tá bom. Nossa, você não podia tirar a carta melhor, a carta do mundo. Nossa. É a melhor carta do tarô, responde sim aos nossos desejos, fala de satisfação, de alegria, de proteção, de missão cumprida. É uma carta que fala de acolhimento espiritual, de desejos que são realizados, de coisas boas que são alcançadas, de pessoas legais que atravessam o nosso caminho. É a carta que fala do encontro do amor, do encontro da oportunidade profissional. É a carta do sim, do sim absoluto e do sim que traz felicidade para a nossa vida. Então é a carta que fala que vai dar tudo certo. Cura, realização, felicidade, amor, entusiasmo, contentamento, tudo isso e muito mais. Eu adorei essa palavra que você falou agora. Eu poderia ficar a tarde inteira. Cura foi a palavra que deixou meu coração leve, feliz e tranquilo para essa semana. Obrigada. Essa é a carta da cura, é a carta da realização. Ai, que delícia. Pode ficar tranquilo. Amém, amém, amém. Que delícia comentar a semana assim. Que coisa boa, gente. Acho que a gente veio de rosa. É, nossa, obrigada. Eu te agradeço. Obrigada mesmo, por tudo, sempre. E esse obrigada não é só meu. É de todo mundo que está em casa agora assistindo o programa, todo mundo que deixa recadinho nas nossas redes sociais. Você sabe o quanto você é querido, quantas pessoas confiam em você, no seu trabalho, e quanto carinho você leva ao coração de todas elas. E você também, a nossa parceria, né? Fazemos juntos aqui. Tem recadinhos para essa semana? Então, essa semana eu estou de férias, né? É verdade, ela é uma viagem. Obrigado. Mas as pessoas poderão ligar lá no meu consultório e agendarem as suas consultas, porque a semana que vem já estou de volta. E as consultas são de Búzios ou Tarô. Ou então, fazer as consultas por e-mail, por Skype. É só ligar lá e ter todas as informações. E dia 5 de dezembro, curso de anjos aqui em São Paulo. Ai, não dá para perder, hein, gente? Já pode fazer sua inscrição através do telefone também ou agendar sua consulta. 366-317-75, 366-317-75. Tem o site também, andreamantovani.com.br. Mantovani com dois N's e no final. Eu já levanto para te dar um beijo. Vamos chamar a Ninhã?